Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula, então, falando um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa, que será referente ao livro Édipo Rei de Sófocles, tá? A atividade vai valer cinco pontos, não pode copiar da internet, não pode ter respostas iguais às dos colegas, porque senão as questões serão anuladas, tá certo? Então, é uma combinação que nós vamos fazer. Vocês vão fazer a atividade individual, eu vou deixar aqui o PDF, né, o Word para vocês digitarem, ou vocês, eu prefiro que vocês digitem e me enviem novamente, certo? Eu não quero nada copiado, porque depois eu não entendo a letra, aí vai ser complicado. Então, assim, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre Sófocles. Sófocles, então, escreveu este livro e a continuação dele depois, que nós temos Édipo Rei, Antígona e Édipo Incolono. Então, ele escreveu essa série de livros, que é uma trilogia, tá? Eu tenho um livro dele aqui, acho maravilhoso, super indico a leitura, sou apaixonada. É uma tragédia grega, bem tragédia, tá? Então, não tem nenhum ponto positivo no personagem até o final. Então, só tem coisa errada com ele. Vamos começar o seguinte, então, para vocês entenderem como começa o livro, porque já começa falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Então, vamos lá. O livro começa da seguinte forma. O Édipo, então, ele é rei de Tebas e ele é casado com a rainha Jocasta. As pessoas, então, estão na frente do palácio dele, né? Porque querem saber por que a cidade está sofrendo uma praga, né? Então, ele acaba consultando o oráculo dos Delfos e lá falam para ele que a praga está acontecendo na cidade porque ainda não descobriram quem foi o assassino do outro rei, tá? Que era o antigo marido da Jocasta. Então, esse assassino precisa ser punido. E aí, quando a cidade, quando punirem, né? Quando encontrarem o assassino e punirem ele, a cidade ficará livre da praga. Aí, então, no decorrer da história, começam, então, a investigar quem é que assassinou o rei anterior. Tá? Só para vocês entenderem o contexto, tá bom? Então, é isso sobre o nosso trabalho. Vocês precisam ler o livro. Ele não é muito longo. Ele é bem curtinho, tá? Em duas, três horas termina a leitura. Eu deixei aí o link do vídeo para vocês. Do livro para vocês. Então, é isso, tá bom? Vou deixar aqui, então, o trabalho. Espero que vocês gostem. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.